Pô, mas o que tu acha do futuro da música brasileira? O que tu acha que vem por aí? Eu acho que tem muita coisa aí sendo feita mesmo, de música... Não acho que tem... O que tá na mídia é essa coisa do sertanejo mesmo, que eu não sou fã. Tem gente que canta muito bem do sertanejo e tem gente que canta muito... É um estilo de cantar, né? Assim, eu acho que muitas letras que eu vejo se repetem e tal. Eu sinto que muitas vozes se repetem também. É, parece muito igual. Então, pra eles mesmos, eles deveriam tentar se arriscar um pouco mais, né? Eu fui num show de sertanejo, que era lá no áudio. Eu tava tendo um show de rock e do outro lado eu tava tendo sertanejo. Aí eu fui ver o que era, eu não me lembro o nome dos caras. E era uma banda de rock tocando, tá ligado? A voz era sertaneja, assim, aquele jeito de cantar, mas a música era de rock, né? Entendi. Era, era, era uma baixa que dava bateria, os caras tocando solo de guitarra, sabe? Tipo uma banda de rock. E os dois cantores ali cantando daquele estilo de melodia, né? Agora, eu penso assim, cara, é aquela coisa de gosto, entendeu? Você tem o seu, você tem o seu. Você falou pra mim, eu não gosto de Beatles. It's cool. Por que é que você não gosta de Beatles? Eu gosto de Beatles. Bom, mas é, tudo bem. Beleza. Essa é a beleza da vida, né? É, isso aí, ainda bem, tá ligado? E aí é... E aí você gosta de outra coisa, gosta de outra coisa. E aí coisas diferentes podem acontecer, porque tem pessoas gostando de coisas diferentes. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Essa é a beleza mais David Bowie, esse cara. Meio Lurita. Esse cara meio Lurita, hein? Sally can't dance. She said she's only 16. É isso meio hip-pop, hein, esse cara. Clarita, if you know what I mean. Her dad is Irish. And her mom, Puerto Rico. Met her in Tompkins Square. Ai, fudeu, já não lembro mais. Marto, sabe que eu estudei essa letra... But you know that song, man. Você conhece essa música? Você não tá entendendo. Eu estudei essa letra... She knows better than me, sabe melhor do que eu. Eu estudei essa letra porque eu tocava... Lembra que eu falei pra você que andava com violãozinho na escola? Eu mandava essa. Eu ficava tocando essa música na escola. Essa é boa pra pegar as meninas. É. Quando você fala... Green hair, purple hair, shaved head, all them all. I just love them all, but I'm in for the fall, mas eu tô pra queda.